Tá! Tá! Tá gostosinha! Tá gostosinha! A empadinha de frango! Empadinha pote! Filho não pote! Ervinha não pote! Azeitona não pote! Água de coco é uma bomba calórica! Água de coco não pote! A empadinha de frango pote! Cheirosa! Gostosa! Deliciosa! A empadinha de frango! Empadinha pote! Milho não pote! Ervinha não pote! Azeitona não pote! Alface é uma bomba calórica! Alface não pote! A empadinha de frango pote! O rico! O pobre! O empregado! O desempregado! O fazendeiro! O operário! O aposentado! O deputado! O vereador! Todo mundo pode comprar! Empadinha pote! Vereador de fora!